E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um viralizar de GTA, Jovem C E a gente já vai começar em um, esse tá muito irado, eu recomendo que vocês vejam o link Eu não vou poder deixar ele com áudio, tá? Por causa que o cara coloca músicas que tem direitos autorais E aí ia colocar no meu brioco aqui, né? Jesus, eu já fui fodido essas porra, mas enfim Pessoal, esse começa com um vídeo que chama A Perseguição O Trevor sai do puteiro, certo? Com duas minas correndo dele, velho E cara, a edição desse vídeo é sensacional Tudo porque já começa, né? Que uma das minas no lugar da teta, ela tem o Lester, né? Vocês se ligam no começo aí que tem uma mina com a teta de Lester, ó A teta de Lester ali, olha só, ele nasce Beleza, aí o Trevor já começa perseguindo, né? As minas e tal, as garotas de programa, né? As moças da vida pela rua E ele vira a noite inteira perseguindo essas minas É por isso que eu recomendo que vocês vejam, porque se liga a musiquinha, ó Tá, tira a música, antes que me dê direitos autorais Enfim, galera, ele persegue a mina a noite inteira Temos uma puta maratonista atleta, velho Caralho, uma puta atleta Vocês entenderam que eu não tô xingando, velho? É que ela é uma puta atleta, tá ligado? Caralho Enfim Aí, só que ela não olha muito bem pros dois lados antes de atravessar, né? Aí tá o acidentinho, né? Tipo, ó E aí, outra busca com direitos autorais pra terminar de ferrar o Pachim Mano, a mina é atropelada por um trem depois de correr a noite inteira de um louco Eu não consigo ver cena mais machista pra esse jogo Depois proíbe um jogo de vender e ninguém sabe porquê, né? Tudo bem, vamos lá Vamos para o próximo vídeo que também é muito bom, cara Esse é muito legal Esse é a missão que... Sabe quando o cara quer ser mala? É, deixa que eu faço, deixa que eu faço Aí vocês vão ver que ele de fato vai fazer Só que... Se liga Eles estão ali assaltando o banco, né? Então tem toda uma operação especial, né? Ele vai um, ó Ele joga granada agora e tal Detalhe que esse jogador também é bem confuso Ele não decide a arma que ele quer Aí ele explode, mano Aí um dos caras do assalto ao banco agora ele fala Deixa... Deixa que eu chuto a porta Tipo, ó Eu sou fodão Me observe chutando a porta Observe e aprenda, tá? Aí vamos ver lá o belíssimo chute que ele vai dar Olha o grito, olha o grito Emerson falha, velho Porque o cara é burro Não, eu acho legal porque ele é mala, velho Ele é mala Ele vem, tipo Se liga eu chutando essa porta Malando Ele começa a pegar fogo, velho Se liga, ó E olha os gritinhos, olha os gritinhos E pior Ele passa fogo pro outro brother, velho O cara tá com o Franklin ali nesse caso, né? Ele passa fogo pro Franklin, mano Maluco burro, velho Ó É legal a movimentação dele Meu cérebro vai chorar essa porta Muito bom, né, pessoal? Enfim, galera É assim que vamos terminando mais esse vídeo de virais GTA Lembrando que a série se chama agora Deixa eu deixar aqui desde o começo A série se chama Viralizar Então sempre que você vem no título Viralizar Lembre-se que vai ter vídeos de virais GTA e de outros jogos Lembrando, se vocês estiverem, me mandem no Twitter Me mandem aqui Um inscrito me passou como baixar vídeo do Facebook Bem facilmente Então pode me mandar vídeo do Facebook também, beleza? Acho que o melhor lugar é o Twitter Mas... Pode mandar aqui também Pode mandar onde for, beleza? Porque eu quero realmente a ajuda de vocês aí Pra trazer o máximo desses vídeos virais Que eu adoro, velho Pra mim isso aqui... Eu fico ali o dia inteiro a tirar essas bostas Porque é muito engraçado, mano Meu Deus do céu Me deixa chutar essa porta E a lição de hoje é Não chute portas e olhe pros dois lados Caso você esteja fugindo de um louco tarado É Enfim, pessoal Espero que vocês estejam gostando Não esqueça de avaliar deixando o seu joinha e o seu favorito Que é isso que me motiva a fazer com que essa série continue Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui Um abraço do Patefa Aliás, antes de não Um salve especial pra quem me mandou esse vídeo Que foi o Headstone Ele me mandou esses dois Ele me mandou os dois do último episódio Que foi pro ar ontem Que se você não viu, vai lá ver E também me mandou esses daqui de hoje Então, muito obrigado, Headstone, pelo seu apoio Se não fosse por você também Provavelmente a gente ficaria mais um tempo sem virais Enfim, espero mais virais de vocês Muito obrigado por ter assistido Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu